E aí galera do Youtube, beleza? Eu sou o Minecraft e eu tô começando aqui um novo canal galera Do Youtube, um novo canal aqui no Youtube E é, eu vou fazer aqui pro primeiro vídeo, eu vou fazer um tutorial aqui do comecinho né, do Minecraft Do, da nova atualização né, então eu vou fazer aqui né Aí pra quem não sabe jogar, aqui ó, aperta esse daqui pra olhar e esse daqui pra se mexer né Aí você aperta esse daqui duas vezes pra ele correr, eu tô com o Steve ainda né E eu tô jogando do Xbox né, só pra... Aí o A pra pular né, e o RT pra cortar madeira né, pra quebrar as coisas né Aí tá pedindo pra pegar quatro blocos de madeira Vou pegar aqui né Quatro blocos Não, eu vou pegar, abrir toda Que aí, assim eu fico com mais madeira né Aí, pera aí, eu vou pegar tudo Você abriu? Aí eu vou pegar aqui e pronto Aí tá falando aqui que o... O LB e o RB Eles podem trocar aqui ó, que você tá segurando E o Y você abre seu inventário Aqui dá uma atualização É... Aí tá falando umas coisas aí Eu não vou... Deixar aí porque... Pra vocês lerem porque... É... Eu já sei de tudo né Aí isso daqui também serve pra quem não consegue fazer o tutorial E quer passar aqui e não consegue Aí aqui ó, o crafting agora tá diferente Ele... Antes você escolheu o item que você fazia né Agora você faz que nem no computador Aí eu vou aqui ó Aí tá pedindo pra eu pegar um bife Vou comer aqui né Tá pedindo pra eu comer Aí essa barrinha aqui de fome Essa barrinha aqui tem uns franguinhos Ela pode... Se você encher tudo você pode... É... Vai encher a sua vida Aí tá vendo que tem aqui as barrinhas Se ficar só três de frango Eu não vou mais poder correr Eu vou ter que ir andando normal Aí tá falando aqui pra fazer uma... Abrir o inventário aqui né Fazer aqui um... Transformar madeira né E fazer uma crafting Pra fazer uma crafting é bem simples É só você pegar aqui Colocar aqui né E aí pronto Fiz uma crafting table Vou colocar aqui Vou fazer umas varetas aí Pronto Pronto, agora tá pedindo É... Pronto, agora eu tenho que colocar a bancada no chão Pronto, aí Tô falando que a noite pode cair rápido E aí tem uns monstros E aqui tem um abrigo Né Pra você completar né Aí você precisa de quanta recursos Pra concluir A próxima parte do tutorial Agora a próxima parte Você vai abrir com o... LT A bancada né Aí depende pra você fazer uma pá Como que faz uma pá? Você tem que pegar a sua vareta Colocar dois aqui Um aqui Um aqui E uma madeira Aqui Pra colocar um Você aperta o X Coloca só um item Aí pronto Pega a... A pá Agora tô pedindo fazer um machado Machado é quase a mesma coisa Coloca aqui, aqui e aqui Pronto Fiz um machado né E agora uma picareta Coloca aqui, aqui E aqui ó Pronto Aí faz o negócio Obrigada Você vem aqui Pronto Sai daqui Aí tá pedindo pra você pegar a pedra Como que pega a pedra? Você tem que pegar esse daqui Essa picareta né De madeira E quebrar aqui né O pedregulho Quer dizer a pedra que vira pedregulho ó Aqui tá na minha mão Pedregulho E vai ser assim ó Esse... Essa linha Eu vou fazer uma série aqui Uma pequenininha Mostrando aí o tutorial inteiro né Esse vídeo aqui vai ser bem curtinho Aí pronto Agora eu peguei 12 pedras Aí tá falando que eu tenho que criar uma fornalha Pra fazer uma fornalha Você tem que pegar o pedregulho Colocar aqui né Inteiro Só deixar o meio sem Aí pronto Fez uma fornalha E pronto Agora coloca no chão E agora ó Aqui É as coisas aqui pra fazer a fornalha né Fazer a fornalha Pra fazer... Esquentar as coisas aí Fazer as coisas né Aí você vem aqui ó Coloca o combustível Vou colocar Não Tá falando pra fazer carvão digital Tal Carvão vegetal você tem que Pegar madeira né Vou pegar madeira aqui É... Vou pegar 8 né 8 porque Um carvão esquenta 8 Mas só que eu tô errado Porque eu fiz errado Porque não é o carvão né Sou bem essa galera Mas bom Vamos lá né Aqui Agora eu tenho que colocar Você colocar a madeira aqui E a tábua de carvalho aqui Vai esquentar e dá carvão né Ó Vai esquentando aqui E vai sair o... Carvão vegetal Cadê? Aí chegou Nossa chegou Aqui ó O carvão vegetal aqui É esse daqui tá galera Pegar ele aqui Não Não Aí Aqui tá na minha mão o carvão vegetal Ele é bem diferente do carvão mineral Do carvão normal né Esse carvão aqui É diferente do carvão normal E aqui né Eu vou estar esquentando aqui Pronto Eu vou pegar mais madeira aqui Enquanto eu espero Pegar madeira aqui Eu vou terminar de cortar aquela outra árvore Que eu deixei lá Steve Essa musiquinha no Minecraft aí Vou cortar aqui Galera não se esqueçam de se inscrever no nosso canal No meu canal aí Gamescrafters Né Aí Pronto Esquentou aqui 4 né Aí você coloca Tá falando pra você fazer É vidro É vidro É vidro Pra fazer vidro vai ser bem simples Você tem que pegar Areia Pegando areia aqui Vou pegar 8 6, 7, 8 Pronto Pegou a madeira Quer dizer Nossa madeira Peguei areia E Agora você vai fazer assim Você coloca Carvão E coloca A areia Aqui em cima No ingredientes Aí vai esquentando 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 Aí vai esquentar Vai vir a Vai transformar em vidro Aqui tá o vidro Vidro na minha mão Nossa nunca tinha visto o vidro segurando Meu Deus Eu sou besta Ó Aqui tá o vidro Bom Bom agora Vou esperar aqui Vou pegar mais madeira Eu encontrei a maçã A maçã do Peck Galera o Peck Tazer Craft Escreva-se no canal Aí ó Passa Meu canal preferido Tazer Craft Né E aqui Meu Deus Caiu umas coisas da árvore aqui Vou plantar aqui Essa árvore aqui Vou colocar aqui 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 E pronto E pronto Nos próximos vídeos Eu vou colocar Vídeos de Vídeos de Do Minecraft Do computador Né Que é Dá pra baixar mods Né E eu vou baixar Lá No Minecraft Baixar não Já baixei né Mas aí eu vou jogar Lá E gravar vídeos Bom Aí tá Tá fazendo aqui Vídeo fez aqui Oito Agora tá falando pra você fazer uma porta Pra fazer uma porta Você tem que Transformar isso aqui em madeira Pra fazer uma porta Você tem que fazer assim Pega a madeira E coloca Nesta ordem E pronto Você fez Portas Você fez três portas Você coloca Tá falando pra você Colocar ela no chão Abre ela Aqui ó Tá vendo Agora tá pedindo Pra você fazer tocha Tocha é bem em cima Você coloca uma vareta aqui E qualquer tipo de carvão Em cima E vai dar aqui O carvão A tocha Bom Aí tá falando aí Parabéns Você concluiu O tutorial Né Agora o tempo do jogo Vai passar normalmente Né E tá Agora eu posso ir pra aquela Parte lá Vou pegar tudo aqui Pra ir pra próxima parte Né Porque se eu Pera aí Não Não Vou pegar isso Aqui Vou pegar mais pedra Pra fazer meus itens de pedra Galera Aí pegando aqui Pegando a pedra 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 Um É Deixa eu ver Vamos ver quantos tem Dezesseis Vou pegar vinte Mais uma Pronto Vinte pedras Aí você vem aqui na crafting Ih peraí Deixa eu Fazer mais varetas Você vai fazer a mesma coisa Vou colocar aqui Vou fazer a espada Aqui Picareta E uma chave Pronto Vou colocar aqui Pronto Vou fazer uma pá Também Né Pronto Agora eu vou pegar a minha crafting Já tô pronto Já tô pronto Pra ir pra próxima parte Mas Eu não vou ainda Sabe por quê? Só no próximo vídeo Eu acho Né Ah não Vou ser no próximo vídeo Sim Mas bom galera Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou aí do primeiro vídeo do canal Né Clique em gost Dá um Like favorito Inscreva-se no canal aí Se você não for Inscreva-se no nosso Inscreva-se no canal aí Do primeiro vídeo Né E tchau galera Até o próximo vídeo Uh